Neste sábado, Cine Clube Banco do Brasil, o filme que lançou toda uma geração. St. Thomas Howell, Ralph McHugh, Matt Dillon, Tom Cruise, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emílio Esteves, Vida Sem Rumo, de Francis Ford Coppola. Gardas do Cine Clube Banco do Brasil. Neste sábado, dez e meia da noite.